E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade, eu vim trazer um vídeo curtinho, se vale mais a pena você usar pra gravar um vídeo uma câmera DSLR, ou seja, uma Nikon, uma Canon, uma Sony, das mais gordinhas que você troca a lente e tal, ou um celular, um smartphone qualquer. Bora lá pro vídeo, deixa um like, se inscreve no canal que me ajuda muito, e é isso. Eu tô usando nesse exato momento uma DSLR, uma câmera mais, né, uma câmera profissional, ou semi-profissional, pra gravar esse vídeo. Então ele tá num tripé, tá com o microfone Shotgun em cima, e é isso, a câmera tá aqui, tá usando uma lente de kit padrão, uma 55... 18-55? Isso, 18-55. E é o setup que eu tô gostando de usar pra gravar os vídeos, é o que eu prefiro, eu acho que o áudio fica bom, a imagem acho que fica boa, não sei, a imagem só, a qualidade de imagem, porque eu não fico bom. Mas antes eu usava bastante celular, e eu ainda uso celular pra gravar, por exemplo, eventos, coisas do tipo. Qual que vale mais a pena? Depende de duas coisas, quanto você quer gastar e o seu uso. Quando você quer gastar, obviamente, via de regra, um celular vai compensar mais. Por quê? Você compra, por exemplo, um Galaxy S20 FE, que é o queridinho da galera dos celulares hoje em dia. Você tem uma câmera perfeita pra gravar, ótima, tanto frontal quanto traseira, e você tem um áudio razoável, que é um microfone embutido. Lógico que dá pra melhorar o áudio colocando o microfone e tal, mas o áudio que vem nele já é ok, como o áudio, por exemplo, que eu uso no meu Note 9, tá ótimo. E a qualidade de imagem é perfeita, você pode comprar um tripé com um suportinho pra celular e gravar seu vlog, gravar seu vídeo, vídeo pro canal do YouTube, perfeito. Muita gente já tá usando só celular pra gravar. Quando você vai num evento, por exemplo, você vai na BGS, na Comic Con, ou no evento de qualquer coisa que tiver, quando os eventos começarem a voltar, né? Você tem lá a prática de dados, você tá segurando, tá filmando, troca pra selfie e tal, tá com o microfone lá embutido, ele serve perfeitamente bem. Você pode usar um bastãozinho, um suportinho, um estabilizadorzinho, ou manual, ou melhor ainda, eletrônico, e acabou, tá perfeito. Só que você pode usar também pra gravar um vlog, gravar um vídeo, gravar um vídeo pro YouTube, uma câmera DSLR. Ela vai custar mais caro, então o próprio corpo da câmera é uma coisa de uns R$1.500, R$2.000, R$3.000, E cada lente você tem que comprar separado. Seja que venha, pode já vir num kit, mas qualquer outra lente que você for colocando, você tem que pagar. Você tem mais espaço, você tem mais margem pra mudar. Putz, eu quero uma com zoom, zoom maior, você põe. Eu quero uma macro, que é tipo, fica gigante, você consegue uma formiga. Você compra, tira uma, põe a outra super fácil, e você tem muito mais opções, isso que é muito legal, do que no iPhone, ou no smartphone, né. No smartphone o que vier é o que você tem, acabou. Você tem que trabalhar nessas limitações. Na câmera DSLR, você tem a praticidade de troca a lente e escolhe o que você quer. O problema é, dois problemas, o custo que cada lente você tem que comprar, e lentes são caras, muito, muito caras. Cada lente é mil, mil e quinhentos, dois, tem lente de dez mil, quinze mil reais. Lógico, muito mais profissionais. Mas digamos que a lente média custa de oitocentos a uns dois mil reais. E você tem o problema de carregar ela, porque quanto mais lente você quer, mais coisas tem que carregar. Na hora que você for tirar foto, você tem que desconectar uma, conectar outra, pra poder fazer isso. Então você tem o problema do custo, o problema do peso e o trampo de fazer as coisas. Só que você tem a vantagem das opções. Pra quem gosta de buscar formas de melhorar o vídeo, testar outras formas de gravar, isso é muito legal. Além disso, a câmera DSLR tem uma imagem muito melhor, o sensor é maior, a imagem é muito melhor. Via de regra, 99% das DSLRs vão ser melhor que o melhor smartphone. Essa minha é melhor que um smartphone, é uma câmera já de uns, o corpo de uns seis anos e uma lente um pouco mais recente. Então, não é nada, é um kit normal, nada de especial e é melhor do que a imagem de um smartphone. E além disso, como você tem o hotshoe, que é aquela gradinha, né, em cima, você pode conectar uma luz, você pode conectar um microfone. Tem vários acessórios que já estão lá prontos pra você embutir. Já vem com o chãozinho, tem um buraquinho embaixo pra você pôr no tripé. A bateria você troca, então você pode carregar duas baterias e trocar caso esteja acabando. Coisa que no smartphone, via de regra, você não faz. A câmera, ela te dá muito mais possibilidades e ela é muito mais configurável. Você tem muito mais coisa que você pode mexer, incluir, trocar. Você tem estabilizadores profissionais também, você pode usar a paut selfie, que também funciona. Só que aí você também tem o problema do tamanho e do peso. Uma lente, uma câmera com lente e um negócio, é um negócio enorme. Então, pra você carregar num evento, pra você carregar pra usar na rua, chama muita atenção. Então, você tem esse problema. De novo, você ganha na performance, então você ganha na qualidade de imagem, você ganha nas opções que você pode gravar, no que você pode fazer. Você ganha nas configurações, só que você perde em preço e em praticidade, porque você tem um negócio enorme que você tem que carregar a lente, que você tem que trocar, carregar os acessórios. O smartphone tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. O microfone, a câmera, tudo. É perfeito. Então, você... Basicamente, a decisão do que você quer fazer é smartphone, você tem preço e praticidade, versus câmera que você tem. Qualidade e opções. Eu acho que é assim que eu vejo. E eu acho que, assim, se você tá começando a gravar, ah, eu vou começar a gravar vlog, vou começar a gravar dica de maquiagem, qualquer coisa. Começa no smartphone que você tem. Não sei se que seja muito ruim. Se puder, faz um upgrade smartphone. Se não, cara, o smartphone que você tem vai dar certo. No máximo, eu compro um microfoninho, que a qualidade de som fica bem melhor. Acabou, um tripézinho, microfone, conectão do celular, tá gravando. É isso que você precisa. No que você for ficando, gravando mais, sentindo mais, gostando mais, aí você vai atrás de uma câmera. Mas eu não vejo sentido pra alguém que tá começando a comprar uma câmera. Você vai gastar uma fortuna, você vai ter que pesquisar muito, porque você tem que falar qual que é a melhor lente, qual que é a melhor lente pra cada situação, e qual que é o melhor microfone e tal, não sei o quê. Então, você vai ter que pesquisar mais, a chance de errar é muito maior, e no final você vai nem gostar de fazer a parada. Então, começa no seu smartphone, que é isso que você precisa. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, que me ajuda muito, se inscreve no canal, etc, etc. Valeu!